Boa noite, boa noite Danilo, boa noite aos nossos espectadores aqui do Todo Dia News. Pois é, viu, nós estamos aqui, né, na Casa do Trabalhador também, a gente vai falar agora também sobre esse festival, né, não é a tradição aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, é a edição inverno de 2022, voltando com tudo, né. Uma pessoa especial para falar isso é justamente o evandro Félix aqui, né, de como está sendo, né, esse retorno agora com esse festival maravilhoso que vai contribuir justamente, né, boa noite. Sem dúvida, o clima está favorável, viu, desde já é um prazer estar falando com a TV Todo Dia. E hoje nós estamos lançando o nosso festival gastronômico de São Fernando, ele que retorna na versão presencial e está saborosíssimo, são 15 estabelecimentos gastronômicos aqui da nossa cidade que estão participando e estão oferecendo, né, uma degustação desses pratos que logo mais os espectadores vão ter acontecido. Olha, eu fui não, viu, eu acabei de chegar, a gente chegou aqui rapidinho, a gente aproveitou para pegar o Evandro, mas daqui a pouco a gente vai experimentar, assim, no próximo link a gente tem também algumas imagens daqui. E um pouquinho, né, o que você já saiu, né, aqui os 15 participantes que vão participar desse festival, o que pode encontrar lá no dia do evento? É um cardápio bem diversificado, onde nós temos de pratos, produtos, porções, para a galera que adora comer e descobrir novos sabores, né, mas também a gente tem opções até para pessoas que têm intolerância à lactose, veganos e vegetarianos, então é um festínio que tem um cardápio bem diversificado nesse sentido. O nosso evento, ele acontece lá em julho, mas agora, a partir de amanhã, as pessoas já podem, na realidade, degustar esses pratos dentro dos estabelecimentos participantes no que nós chamamos de roteiro gastronômico. Afinal, experimentar pratos, e é um pouquinho mais, né, porque os alimentos, alguns oferecem até duas opções, em três dias de evento, é difícil. Quem quiser já saborear, pode visitar os estabelecimentos participantes. Se o pessoal for bobo de garfo igual eu, em dois dias, não todos, né, mas tudo bem. Leandro, qual é um prato, assim, mais favorito que você acha que vai conquistar de verdade o público? Olha, aí eu acho bem complexo, ponto a um, porque nós temos uma diversidade de pratos muito interessante. Temos até estabelecimentos que estão aproveitando o festival gastronômico para lançar pratos, né. Posso adiantar que nós temos aí um bolinho que está sendo apresentado pelo Sangue da Cervejaria, que eles utilizam malte. Então, o processo de fabricação da cerveja, né, na qual o malte, ele é utilizado nesse processo, ele é reaproveitado dentro desse bolinho. Então, olha, é uma opção que tem tanto para o público que come carne, como também para o público vegetariano, porque tem um bolinho lá, que ele é de abóbora tão boa, que ele é de abóbora tão boa, que ele é de abóbora tão boa. Então, é uma surpresa, né, do que eu faço o nome. Então, olha, daqui a pouco a gente vai trazer algumas imagens para vocês. A gente vai, já, já, eu e vocês vão fazer. Mas, lembrando, então, hoje, né, o lançamento oficial, a gente vai só conseguir aí, vão participar, então não vai ter até julho, né. É até bom, porque aí, por bem, comércio aqui na cidade. É uma oportunidade para que a gente possa retomar as nossas atividades turais, turísticas. Esse evento, ele é muito especial, porque ele fomenta o turismo gastronômico. Ele oportuniza que as pessoas conheçam os estabelecimentos dentro do festival. E depois, numa oportunidade futura de ir com sua família, né, para se divertir aqui na cidade, eles lembrem desses estabelecimentos participantes e, de fato, visitem depois. Mas, daqui a pouco, a gente volta, viu, Danilo? A gente vai trazer mais imagens daqui a pouquinho no próximo link. A gente já, já, volta. Aí, se Deus der tudo certo aqui, se Deus deixar, juntamente com o prefeito Rafael Guilfeu, que é o Brasil, viu? Que maravilha, hein, Rafael? Estou imaginando que você não deva estar gostando nem um pouquinho dessa pauta, né? Ah, imagina, imagina. Adorei a pauta. Desde sexta-feira, né? Está bom demais. Sexta-feira, sábado, domingo, ontem, aqui, hoje também. Está ótimo. Quanto mais pautas assim, para a gente, é melhor. Está certo. Pergunta para o secretário Evandro. Se também, neste evento, serão servidos bebidas, também se terá alguma bebida especial, como que será? Serão apenas os pratos ou também terá serviço de bebidas? Danilo está perguntando no estúdio, além dos pratos, quais são também os tipos de bebidas que vão ser servidos, ou se tem algum tipo de bebida que também faz parte desse roteiro gastronômico, que vai também participar desse festival? A gente vai lançar um entital de chamamento público para que estabelecimentos que produzem bebidas artesanais, eles possam também participar do festival gastronômico dentro de uma feira de artesanato. Então, isso aí também é uma das novidades que a gente vai lançar ainda esse mês, para que a gente possa ter serviços artesanais, biquinhos dentro do festival gastronômico. Mas nós temos uma marca, né, que é a Heineken, que é a nossa patrocinadora, que vai estar oferecendo, então, as bebidas dentro do nosso evento também. E aí, Danilo, você que gosta da bebida, responde sobre... Rapaz, eu sou suspeito, hein? Eu já estava pensando nesse bolinho que ele disse que tem um estabelecimento que vai lançar um bolinho feito à base de malte. Meu, se quando a cerveja foi descoberta, ela era chamada de pão líquido. E agora a gente tem a cerveja sendo transformada no bolinho. Meu Deus, isso deve ser muito bom, hein? Que casamento fantástico. Ainda mais acompanhando aí essa verdinha, né? Vamos dizer assim, como você chamou, para falar da cerveja. Deve ser a harmonização perfeita, hein? Deus, parabéns aí ao secretário, porque ele na frente aí da cultura, né, já está, eu acho que há seis... Aliás, desde a gestão anterior, né, que ele vem trabalhando aí à frente da cultura, acho que já há seis anos, um pouco mais, ele tem aí se destacado na nossa região, produzindo aí grandes aí eventos, né, culturais, como esse também gastronômico, que posiciona, né, Santa Bárbara à frente aí de muitas cidades tradicionalmente pujantes, né, da região. Não, sem dúvida. O secretário Evandro Pérez já vem há alguns anos, já, né, desde a antiga administração, a gente trabalha na cultura aqui da cidade de Santa Bárbara também, inclusive referência para outras regiões, tanto do Estado quanto da nossa região. É um secretário muito atuante, que sempre traz novidades, né, lá atrás ainda, né, a gente já vinha falando ainda também, da Cruzes e também outros eventos de grande importância aqui, que o Evandro está sempre envolvido aí. É um... até o próprio... até o próprio roteiro gastronômico também foi ideia sua, né. Oi, agradeço as palavras, agradeço o reconhecimento do trabalho, é um trabalho feito por uma equipe que ama a nossa cidade, né. O time da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo se empenha em cada realização, essa não é diferente, né, afinal nós temos bastante gente envolvida para que um evento saia do papel. E hoje nós estamos lançando um, mas domingo já tem outro, depois na próxima semana, a galera não para, a galera ama o que faz, e é muito amor por Santa Bárbara. E é por isso que todo mundo, às vezes, até sai de outros lugares do Estado, do país, até para conhecer aqui Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade extremamente acolhedora, que eu já estou aqui desde 2017, e amo essa cidade, desde 2015, perdão, eu amo essa cidade, sou barbarente de coração, com certeza, muitos eventos aí, com certeza, todo dia estará acompanhando, né. Daqui a pouco a gente volta, Daniel. E deixa para ele uma sugestão, pergunta para o secretário se tem chance dele produzir para a gente uma versão da Oktoberfest em Santa Bárbara. Como é que é? Não entendi. Se tem a chance dele produzir para a gente aí em Santa Bárbara, uma versão também da Oktoberfest. Daniel está perguntando se também haverá alguma possibilidade de criar aí uma versão também da Oktoberfest aqui, né. Olha, demanda tem, viu. Demanda tem, Daniel. que hoje nós temos cervejarias na cidade também, duas delas participam do nosso festival gastronômico, como é a cervejaria Três Américas e o Santa Cervejaria. Mas a gente tem aqui na região um polo cervejeiro. Então, são diversas marcas que hoje estão ganhando território. E Santa Bárbara do Oeste já sim estudamos, já conversamos para que você saiba, em um futuro muito próximo, ter um evento com essas características. E até para um evento regional, né. Porque além também de Santa Bárbara, nós temos a Bergwijn, que fica aqui em Nova Odessa, nós temos também a cervejaria Campinas também, que também estão sempre aí fazendo eventos e com certeza vai mobilizar aí também em toda a região. Beleza, né, Daniel? Exatamente. E já deu para perceber que eu sou suspeito, né. Adoro uma cervejinha. Mas que ótimo. Que maravilha aí que ele está sempre aí aberto às novidades, né. E a produzir aí esses roteiros culturais, né. Que Santa Bárbara hoje é uma produtora de roteiros culturais para a cidade e para o estado, como você bem destacou. Muito obrigado aí, Rafael.